Voltando a falar de fogo, incêndios, isso mesmo, incêndios florestais, isso mesmo, incêndios florestais já provocaram quatro bloqueios no trecho norte da BR-101, situações que reforçam a necessidade de uma rota alternativa para evitar longos períodos de engarrafamentos. É o que você acompanha agora. As chamas tomaram conta de todo o caminhão que transportava trigo no trajeto entre o estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A cena chamou a atenção de outros motoristas. Segundo o responsável pelo setor administrativo de uma cooperativa de caminhões, a fagulha de uma queimada à margem da estrada teria atingido a carga do veículo e propagado o incêndio. Essa semana mesmo já houve diversos casos com problema de incêndio de caminhão, onde o motorista perdeu, um perdeu a vida e perdeu a carga toda. A sua família ficou sem assistência agora, porque perdeu o chefe de família, provedor da sua casa. Porque ele perdeu o caminhão, perdeu a vida. E o outro caso é que o caminhão perdeu totalmente a carga porque foi incendiado justamente por uma fagulha que pegou na sua lona e o motorista só teve tempo de tirar a sandália do pé e sair. Nem os documentos do carro ele conseguiu tirar. Em quase 12 horas, três incêndios foram registrados às margens da BR-101. No trevo de acesso à cidade de Campos, com fluxo intenso de veículos, o corpo de bombeiros foi acionado para controlar o fogo em vegetação. No distrito de Ibitioca, mais uma queimada foi registrada. Os moradores afirmam que tem sido frequente. Já no município de Macaé, ambos os sentidos da rodovia precisaram ser interditados, devido à dificuldade de visibilidade causada pela fumaça, por aproximadamente 50 minutos. Um levantamento da concessionária que administra a BR-101, aponta que foram registrados 63 focos de incêndio, no trecho de mais de 300 quilômetros, apenas no mês de agosto. Em algumas, foi necessário o bloqueio temporário da via. Este motorista de caminhão, há mais de 10 anos, ficou preso em um desses bloqueios ao retornar de uma entrega em São Francisco de Itabapuana. Fiquei preso no bloqueio mais de uma hora e meia. Atrasou para eu chegar em casa, tinha que chegar mais cedo, estava com fome, sem almoçar, e fiquei preso nesse bloqueio. A solução seria elaborar um plano de contingência para a utilização de rodovias estaduais, como rotas alternativas. Nós temos uma concessão de cerca de 322 quilômetros, por onde passa 17% do PIB nacional, e no trecho atingido na região, entre Campos e Macaé, são mais de 12 mil veículos dia que circulam. E esses veículos não podem ficar expostos a uma retenção sem uma alternativa. Então, uma alternativa rodoviária, por exemplo, poderia ser a malha rodoviária estadual que passa pelo litoral, a partir de dores de Macabu, Kissamã, Carapibus, e retomaria BR-101 a partir de Ridas Ostras. Na localidade de Cacheta, em Campos, foram necessárias duas horas de trabalho pelo corpo de bombeiros, para que as chamas fossem controladas. A concessionária que administra a BR-101 emitiu um alerta sobre o risco de queimadas em áreas próximas à rodovia. Toda malha rodoviária, ela tem a malha principal, no caso aqui da BR-101, e existe a malha secundária, que são das rodovias estaduais. E depois ainda tem as rodovias municipais. Então, toda essa estrutura de mobilidade, ela já está implantada, ela pode ser oferecida como alternativa. Basta ter um direcionamento de quem é o gestor da operação rodoviária. No caso, aqui, a concessionária.